O mais legal, parece até, parece Tiago Abravanel, tá? Mundo da Disneylândia, tudo mentirinha. O povo tem meu número, eles mandam, e não é porque eu sou importante, nada disso, mas eles, a maioria das vezes, eles preferem... Ah, isso aqui não tá legal. Você ajusta isso pra mim? Acho que isso aqui não ficou legal. E eu, e cara, eu sou a primeira pessoa a atender as pessoas, porque a gente sabe que a vida de uma pessoa fazer fofoca é divertido, é legal, mas não deixa de ser jornalismo, não deixa de ter apuração, não deixa de ter processo, não deixa de ser sobre a vida de alguém. Entendi, então... Você já segurou alguma fofoca? Várias, várias. Tipo o que, traição? Fofocas de sexualidade das pessoas. Você não tira ninguém do armário? Não, não é que eu sou fofinho. A pessoa tá dando argumentos, ela tá lá, por exemplo, vou dar um exemplo recente, tá? Marco Pigossi. Marco Pigossi, é o direito dele ter o marido dele, ter o boy dele, ninguém tem nada a ver, as pessoas têm curiosidade da sexualidade, você fala, ah, só compete a ele. Então, por que as pessoas querem ver isso? Só que assim, todo mundo já sabia, já tinham chegado várias notícias, fotos e coisas. Quando o marido dele, o boy, noivo que seja, publica, aí eu me sinto no direito de divulgar. Porque se o boy, o cara que ele tá junto, tá publicando numa rede social pública, uma foto de mão dada com o Marco Pigossi, aí eu acho que tudo bem. Uma coisa é eu receber uma foto de uma fulana que tirou na areia da praia, o Gianni Kini beijando outro cara. Isso eu recebi também, não, recebi, agora que o Gianni Kini falou abertamente sobre a sexualidade dele, tudo bem, mas... Antes eu não soltava. Não, cara, por quê? Ah, porque você é bonzinho? Não, porque tem a questão de que a gente não vai fazer isso, porque se a pessoa não se sente confortável pra sair de onde ela tá... Mas eu tenho... Nossa! O que foi? Você vai entregar alguém? Não, a gente vai levantar um assunto por aí, porque eu soltei dele. Do Pigossi? Do Pigossi antes, eu tinha soltado alguns meses antes, eu vou te explicar o porquê. Esse assunto é muito polêmico. Polêmica, foi polêmico. Vai comentando aí também, né, que a gente quer comentário. Pode comentário, eu quero saber se vocês concordam com a minha linha de raciocínio ou se discordam. Eu sou realmente muito democrático, porque eu gosto de ver outro ponto de vista e você tá me trazendo um ponto de vista aqui. Que aí você vai poder também, obviamente, ter a época desse nosso papo. No caso de um ator global, pode ser coincidência, nesse caso que você tá contando, o moço é o seguinte, ele teve uma disputa por um papel... Uhum, real. ...numa importante plataforma de streaming. E aí, esse ator, na disputa que tava acontecendo, tinha muita preocupação em como o mercado lá fora lia ele, se ele era visto como um ator bonito, talentoso e heterossexual. Alguém falou no ouvido dele, falou assim, hum, se surgir algum rumor aí de que você é um cara que fica com homens, pode te atrapalhar nessa negociação, porque eles não tão aqui no Brasil, o que a gente tá sendo feito de fora, envolve muito dinheiro por parte da plataforma. Ele foi lá e armou com uma atriz uma pegaçãozinha em público, um beijo... Bem comum. A moça, ela é moderna também, inclusive foi mãe recentemente, tá com outro ator, entendeu? Eu acho que eu sei quem... Ela conhece bem o Projac, inclusive, ela passeou ali por meninos e meninas, e tudo bem, eu não julgo, porque eu acho que a vida é maravilhosa. Cada um faz o que quer, é isso aí. É isso aí. Desde que, desde que a gente saiba que, se você não saiu do armário, porque você, de fato, não está bem resolvido com a sua mente, com as questões psicológicas, é uma coisa. Agora, se você não saiu pra mídia, mas você participa de rolê, pega caras, pega ator, vai pra lá e vai pra cá e pega escondido... Cara, você está bem resolvido. Você já saiu do armário faz tempo. E a sua família, possivelmente, já sabe também. Você só está intimidando a imprensa de falar um negócio que é a sua vida pessoal. E a artista tem vida pública e tem que falar de vida pessoal. E ganha pra isso. E ganha pra isso. Então, me desculpa, eu não estou tirando do armário. A gente só está dando uma notícia que é homem que pega mulher, homem que pega menino, homem... Isso é da vida do jogo, o preconceito já está dentro do próprio cara. E ele está se prejudicando. É, e essa questão comercial que você está falando... Porque isso é uma questão comercial. Totalmente de acordo, totalmente, cara. E não estou indo de acordo pra fazer o bonitinho, ser fofinho e a gente ficar de boa aqui. Não é isso? Não, sim. Mas totalmente, porque é uma questão comercial. Galã de novela. Como é que as... Gente, isso aqui é ultrapassado, tá? Como é que a mulherada vai ver aquele cara bonitão que, na verdade, na vida real, pega homem? Então, tem essa discussão, né? E... Mas assim, desse ponto de vista, sim. O cara está indo pra festa. Agora, no caso do Janequini, quando eu recebi foto há muitos anos, era o processo dele, cara, que... Tanto é que quando ele vem falar sobre isso recentemente, porque é recente, parece que não, faz uns dois anos, sei lá. Ele fala que é um trabalho dentro dele. É a primeira questão que você falou. Se o cara está trabalhando isso dentro dele. Agora, se o cara está indo pra festa, está divulgando e está vazando... É, eu penso igual. Exato. É que nem chifre, né? Chifre é a mesma coisa. O cara está traindo a mulher, está indo pros... Aconteceu outro dia com o sertanejo aí, pô. Depois falou que não traiu. Acho que o público é bobo também, que o público não enxerga o que está, né? Não tem olho. Está na foto, no vídeo. É, tem um outro ator. Ele não assumiu ainda não. Ainda ele não assumiu não. Pô, mas ele vai assumir. Não, você... Eu vou... Eu vou te... Você deve saber. Do que depende do Matheus e do Adrit. Não, não. Vamos ver se você sabe. Eu acho que você sabe quem é que eu estou falando. Dê pistas. Dê pistas que o pessoal do podcast quer saber também. O ator é o seguinte. Ele namora um médico. Tá. Eles até passaram o Réveillon junto e tal. Ganharam. Tem um médico que estava lá assim, com o coração dividido. Porque gosta do moço. Tem um relacionamento bacana. Mas o moço fala com ele o seguinte. A gente não pode assumir. Vai atrapalhar minha carreira. Vai atrapalhar meu trabalho. Só que aí o moço... O moço mora em São Paulo. O outro mora no Rio lá. Da Globo, do trabalho e tal. É, divisão. Mas vive saindo de festa lá. E aí chegou no ouvido do moço que ele estava pegando gente. Pô, gente. Vai lá e ele pega a gente. É. Aí fica e tal. Aí aqui... Mão separada. Evita exposição. Não quer assumir publicamente. Aí o médico falou aqui. Vou botar pressão. Porque lá se expõe aqui. Não. Tá usando isso por quê? Porque não quer assumir relacionamento comigo. Pô, cara. Não quer assumir. Entendeu? Aí depois vem... Quando a gente fala palavrão assim. Vem um pi... Aham. Baralho. Baralho. Você não me assume. Mas é aquela questão, né? Cada um sabe o que aceita. Eu, no meu caso, não vou botar pressão. Se você não quer me assumir e tá pegando o pessoal lá, você vai ficar sozinho. É. Cuidado pra não levar um tombo, viu, moço? É. Cuidado. Mas esse aí é bem famoso. É. O menino aqui, o quê, cara? Tá arreliadíssimo. O que que é? É. Não, mas é... E eu não tiro ninguém do armário. Eles já saíram faz tempo. Eles só... Comercial. Sim. Estão aproveitando disso. Mas eu acho que, olha, tem diminuído, é... Diminuído. Tem mudado, né? Eu acho que as pessoas estão mais livres pra falar sobre do que gostam, da orientação. É. Não é o mundo ideal, mas acho que as pessoas estão mais confortáveis. Nos últimos anos, a gente tem uma leva de artistas que resolveram pontuar. Sou assim, minha vida é assim, não tenho que interferir na vida profissional. Ainda é hipócrita? Ainda interfere na vida profissional? Sim. Tem... Eu ainda vejo galãs que assumiram, de certa maneira, que tem uma vida diferente do que o público almejou e construiu pra ele. E eu vejo esses galãs sumindo. Alguns aproveitam, inclusive... Tem os dois lados. Aproveitam dessa questão da sexualidade pra aparecer. Que aí eu acho que não é bacana, entendeu? Não é bacana. Porque aí você só vive em torno disso. Não tem mais nada pra dizer. Mas, por exemplo, tem um casal famoso, que você também deve conhecer, que, por exemplo, você falou de hipocrisia. Esse casal... Hipocrisia. Exatamente. Hipocrisia, vai. Falando de hipocrisia, a gente pode falar de coisas que acontecem no mercado. Que é, esse casal, ele gosta de pegar menina e menina. Ela gosta de pegar menina e menino. Tinha um recente que separou. Diz aí, até do show dos irmãos... Já, 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 já. No show dos irmãos, ela pegou as meninas geral. E eu no trabalho, fazendo exposição de foto e imagem. Mas, ela sabe. Aí, eles são bonitos. Um casal muito talentoso. Ambos talentosos. Vende muito bem junto. Vende bem junto. Mas, aí, no dia do movimento LGBTQIA+, faz campanha. A gente apoia contra a homofobia. Mas, nunca se posicionou dizendo que vive esse rolê. Sempre correu, fugiu da raia. Quando foi necessário. Porque é uma pena, né? Porque é uma pena. Cada um tem direito de ser o que é. Mas, também, não tem direito de... Então, não é publicizar o negócio daquilo que você não vive. É tipo assim... Ai, eu vou fazer propaganda de cabeludo? Não. Vou botar uma lace de cabelo escuro. Porque eu não posso falar que sou loira. Então, você tá escondendo o jogo. Sim, no caso da pessoa ali. É. Da pessoa ali. Pô, a pessoa ali... Mas, a pessoa ali... A Bruna, lá do Big Brother... Ela tinha que ter mais coisas do jogo, né? A gente queria não estar discutindo isso. A gente queria estar falando do jogo dela. Né? Às vezes, eu acho que ela vai entrar na caixa de vidro. Às vezes, eu acho que ela tá confinada lá dentro. Então, ainda vai acontecer... Pra eu nem entrar aqui. Você acha que vai... Rola, gente, do tipo da Bruna... A gente agora mudou de assunto. Tá falando de BBB. Maravilhoso. Tá aqui, né? A gente vai pra todos os... Vocês entenderam? É loucura, né? É. Isso é bom. O povo gosta também. É bom. Outro dia, o pessoal tava falando da... Uma jornalista soltou aí que a... A esposa de uma participante que foi... Ele começa assim, nas características, eu já fico tentando ligar. Eu sou a Nazaré, com o treinamento. Não, mas essa você sabe. Vai lá. Que a moça foi pra praia com uma mulher loura. Você viu isso? Não, não vi. Me conta. É verdade. Não, não, não tô... Não sou cês. Você viu que eu sou lento, vai. A moça loura foi pra praia. A esposa, a mulher de uma cantora, foi investir na carreira. Tá. Segunda nota da Fábio. Tá. Aí ela foi mexer na carreira. Tá. Aí a mulher dela foi pra praia com uma mulher loura. Tá. Aí o pessoal fala que já tem tempo que a mulher dela pega outras mulheres no relacionamento. Mas que a moça não sabe. É igual a família Camargo. É, mas... Cê nunca escutou falar dessa história? Não, daqui a pouco cê vai me dar esse nome aí que eu vou associar. O pessoal aí deve saber. Será que alguém tem opinião? Tá bom. Não, é porque eu acho que cê sabe real, menino. É, real. Sei lá. Eu sempre agradeço de ver qual coisa pra... Eu tô sempre lendo a Fábia também, então... É, manda um beijo pra Fábia. Maravilhosa. 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 Obrigado.